Fala na Sanxbox, beleza? Aqui é o JC Pra esse vídeo aqui do canal Shoplifter Mais uma build aí do jogo The Division 2 Beleza? Então essa build aqui É uma build de escudo, escudo defletor Tá? Build de aparelho Então arma característica É a técnico Porque ela me dá Aqui Um tier de habilidade Tá? Muito importante Você botar um tier Esse tier de habilidade Ela também dá 12% de dano Contra drones E aqueles Dispositivos auxiliares E robôs Tá? Te dá já mais 12% de dano contra esses Dispositivos auxiliares aí Robôs, drones e tal É importante pra quando você vai fazer uma lendária Beleza? E a granada Dessa granada também aqui A granada pen Que ela desabilita Todas as habilidades Onde afetar, né? A explosão da granada O cara perde todas as habilidades ali Aí você não esqueça de colocar Aqui, tá? No overclock Tanto passivo Você vai ganhar mais 10% de dano de habilidade O escudo defletor É uma habilidade que causa dano Você vai ganhar mais 10% de dano com ele Beleza? Aqui Você fica à vontade, né? Mas coloca Pra escolher As outras armas Que você mais usa Você melhor se adapta Mas não esqueça de colocar Dano de pistola Tá? Porque quando você puxa o escudo defletor Você consegue Você só consegue usar a pistola E aí Essa build aqui É voltada pra você Usar o escudo Mais a pistola É voltada pra isso Então aqui Você pode ficar à vontade Com as que você vai escolher Tá? Mas Pra essa build aqui É obrigatório a pistola Por causa do escudo defletor Beleza? E você ainda ganha também 15% aqui no talento Você ganha 15% de proteção bônus Ao mirar com uma habilidade Então você quando puxar o escudo O escudo vai mirar no cara, né? O dano dele vai ser refletido de volta pra ele Aí você automaticamente tá ganhando 15% de proteção extra Beleza? De proteção bônus Então aqui Como eu falei do técnico Aqui você fica à vontade Pra escolher as armas que você Prefere Usar Né? Eu tô usando A destruidura de reis Porque Aí eu vou aproveitar A destruidura de reis Que ela tem Esse talento aqui O fulminante perfeito Que ele vai Amplifica o dano de arma em 20% Contra inimigos pulsados Né? Inimigos pulsados Aí tem aqui Né? O dano de rifle Dano à vida E dano crítico Tá? Você pode tirar esse dano crítico aqui E colocar Dano ao exposto Enfim Pode trocar esse dano aqui Dano crítico Aí a escopeta Eu também tô usando Uma escopeta Com o mesmo Talento Tá? Porque eu vou aproveitar A mira Da Do técnico, né? Que a mira do técnico Ela Já pulsa o cara Logo de cara Quando você aponta A arma pra ele Ela pulsa o cara Então você já vai Dar aqui O dano De mais 20% No perfeito aqui Beleza? E sem ser E sem ser O perfeito Ele dá 15% De dano Vou dar 15% Com a escopeta aqui Porque ela não é o perfeito Beleza? Os equipamentos Como você tá usando o escudo É bastião Tá? Porque o bastião Ele me dá uma proteção Dá aqui proteção Regeneração De proteção Vida de escudo Tá? E Com 4 peças Você sempre que usar O seu escudo O seu escudo Sofre Dano De 20% Tá vendo aqui? Tá dando de 20% Do valor Do valor Será O valor Será consertado Em ambos Então com as 4 peças Como eu tava dizendo Daqui ó Sempre que você Ou seu escudo Sofrer dano 20% Do dano 20% Do valor Será consertado De ambos Ao longo de 15 segundos Então se sofreu dano Seu escudo sofreu dano 20% Desse valor Vai ser consertado Aí você bota Regeneração de proteção Tá? E o O Modificador Você coloca A proteção contra elite Todos as peças Com isso aqui Tá? Regeneração de proteção E proteção contra elite Porque a regeneração De proteção Quando chegar aqui Você vai regenerar Mais rápido A sua proteção Tá? O colete É esse aqui Usina agética Com proteção Da proteção A proteção No máximo Tá vendo? Pode ter proteção No máximo Regeneração de proteção Não tinha falado Ele aqui tá com Um chance crítico E proteção contra elite O interessante É a regeneração de proteção E proteção contra elite Esse que é o Tem que ter Todas as peças Tá? E aqui O talento É o impulso cinético Que em combate Cada habilidade Gera um acúmulo Quando estiver ativa Ou não estando Em reativação Então você fica sempre Gerando acúmulo Para as suas habilidades A gente fica alternando De uma para a outra É um ciclo infinito Fica sempre alternando De uma para a outra Tá? É... Acúmulos aumentam Seu dano de habilidade Total Em 1% Em conserto De habilidade total Em 2% Até que são até 15 acúmulos Por habilidade Entendeu? E é isso Fica gerando Gerar para um Gerar para outro Gerar para um Gerar para outro As suas habilidades Tá? Como o escudo Ele dá dano De habilidade Você vai ganhar Aqui dano De habilidade Com ele Então como eu disse 4 peças Do bastião Todas elas Com regeneração De proteção E proteção Balística Eu estou com A proteção 2 Olha lá 2.1 De proteção Estou usando Todas as peças Com proteção É muita proteção Para essa habilidade Que dá E a mochila A senal belstone Com regeneração De proteção Vai me dar Mais regeneração De proteção Aqui É Proteção Estou otimizada Tenho vida Dano de habilidade Optei por botar Dano de habilidade Na Na mochila Para poder Aumentar o dano Da minha habilidade Que é o escudo E proteção Contra elite E o talento Que é o talento Que eu achei melhor Porque como você Vai roxar os caras Vai ficar cara a cara Com eles Eu botei aqui O injeção de adrenalina Que quando você Está a 10 metros De um inimigo Você recebe 20% De proteção Bônus Por 5 segundos E acumula Até 3 vezes Você vai receber Muita proteção Quando estiver perto Do cara Isso daqui é bom Porque você vai estar Perto dele Para poder dar O dano de escudo E aí Como você está Só com a pistola Você recebe Mais proteção Aqui Para ficar melhor Né Também Essa build Também serve para PVP Tá Dá para deitar Os caras lá No PVP E O O equipamento Né Eu estou usando aqui A colmeia Artifice Que ela é Do técnico Né Ela me dá aqui Essa colmeia Tá com tier 6 Tá 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 com tier 1 Aliás Tá com tier 1 Mas mesmo assim Já é o suficiente Ela vai ficar Me reparando O O meu escudo Ela vai ficar reparando O seu escudo O tempo todo E aí vai reparando O seu escudo Vai reparando A sua blindagem também Sua proteção É excelente Para essa build Aqui E o foco É a pistola Vou mostrar Já já Vou mostrar Já já Para vocês E o escudo Defletor Ele está no tier 6 Né Porque eu estou Com proteção Lá E aí Ele vai O cara Atira E tiro Volta Para o cara Eu vou estar Na perícia 4 Então O cara Atira O cara Recebe Dano De volta É muito Dano O cara Vai tomar De volta Com esse escudo Aqui Na configuração Que está Nessa build E a cereja Do bolo Junto com o escudo Né A build É voltada Para isso Os dois equipamentos É a liberdade Por que a liberdade Porque os tiros O tiro na cabeça Né Concede mais 2% De dano de arma Acertos Concedem mais 2% De dano de arma Até 30 vezes E tiros na cabeça Na cabeça Consomem todos os acúmulos Consertando o seu escudo Em 3% Por acúmulo Então se você atirou No cara Vai estar consertando O seu escudo Quando você atirou Na cabeça dele Entendeu Ele vai consertando O seu escudo Mantendo o seu escudo Por mais tempo Vivo Funcionando É uma build Excelente Excelente Você faz É só Você faz Lendária Tá Com grupo Tranquilo Dando suporte Para o grupo Ali É uma build Sensacional É uma das melhores Builds Que eu tenho Aqui Do Das minhas builds E é essa Build De proteção Build De capitão América Com soro Porque sem soro É golpe É isso aí galera Então a build É essa Pode usar A vontade PVP PVP PVE Tranquilo E Leandária Também Valeu Abraço Pra todo mundo Aí PVE PVE